Foi exatamente desse jeito. Foi a arrepiada que eu dei, Jesus. E ele não tava querendo correr, e ele ainda falou pra mim. E aí a gente não sabe direito, eu não tava ali pra saber, pra ver, mas o médico me falou que não. Mas aquela corrida não era pra ter acontecido. Lembro que a última coisa que a gente falou no telefone, ele falou assim, ó, eu ganhava meu dinheiro lançando livro e dando entrevista. Era isso, gente. Mas você precisava dar entrevista? Pra que as pessoas me ouvissem, pra eu poder me colocar. Não, não, que as pessoas te ouvissem. Pra dar minha versão, né? Só vai dar minha versão. Perfeito. A Hebe Camargo, eu me recordo muito bem da Hebe Camargo. E quem tinha o pensamento errado, igual eu tinha, na hora. Porque eu entendia o que era a coisa, entendeu? Isso que era do caralho. E também a Hebe. Eu me lembro da Hebe te abraçar muito, assim. Não, eu tive muita ajuda, não posso falar. O público, de uma maneira geral, sempre me colocou no colo, assim. É que teve aquele momento da imprensa. Teve um embate com a imprensa, e eu aproveitei esse embate. E só era o Senna, né, Dri? É. Só era, só ele. Só a bobagem, é. Era que ninguém conhecia no mundo. Imagina, era o mundo olhando pra aquele... Era o mundo. Era o mundo olhando pra aquela coisa ali. Era um absurdo, cara. É, pra aquele momento horroroso que a gente viveu. Horroroso. Todo mundo lembra onde tava e o que tava fazendo quando ele morreu. É muito louco isso. Você tava lá na Itália? Eu tava em Portugal e tinha acabado de falar com ele no telefone. Ele ainda falei, eu tinha falado com ele no telefone. Ele falou, tô puto, ele não tava querendo correr. Dá pra perceber isso. É isso, isso dá pra perceber. Que tinha morrido o Ratzenberg, o Rubinho tinha sofrido acidente. Tinha batido feio. Feio. Então, e ele não tava querendo correr. E ele ainda falou pra mim, de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que eu não quero correr. Ele tava muito bravo. Ele tava bravo, real. E aí eu falei pra ele, poxa, então não corre, né? Porque se tinha alguém que podia não correr, era ele. Não podia ter uma caganeira, gente? Com certeza. Qual é o problema? Se tinha alguém, ele podia não me guiar, né? Eu falei pra ele, meu, fala que tá com dor de... Sei lá. Eu lembro de ter falado isso pra ele no telefone. E lembro, ele quase me engolir no telefone do outro lado. O que você está me sugerindo? Eu não vou pontuar. Porque ele já não tinha feito a primeira corrida. Ele já tinha batido nele. Alguém bateu nele. Sim, ele tava mal, assim. Ele não tinha pontuado. Ele não tinha terminado nenhuma corrida ainda. Brasil, Brasil, ele rodou. Então, com a Williams, ele não tinha conseguido terminar nenhuma corrida ainda. Ele era a terceira corrida do ano. Não, a Williams era a equipe que tinha suspensão ativa. E ninguém ganhava a Williams. Ele falou, vou pra Williams pra me aproveitar disso aqui e pra ser campeão de novo. Tiraram a gente suspensão ativa. Ele tava tomando sufoco do Schumacher. E tava tendo problema no carro também. Não era só isso. Ele tava com problemas até de adaptação de carro. Tipo agora, Fórmula 1 aconteceu uma mudança brutal. Ele andou 200 anos de McLaren, cara. Ele quase me matou quando eu sugeri pra ele ter uma dor de barriga. E não correr. E não correr. Ele quase me matou. Ele falou, você não sabe fazer conta, Ariano, que nem eu, impulsivo pra caramba. Você viu que eu não pontuei. Aí, automaticamente, depois dessa brabice dele no telefone, a gente desligou. E eu fiquei assistindo. Aí, eu vi aquela cena dele com a mão ali no aerofólio do carro ali. Sabe? Aquela coisa. Eu achei aquilo. Falei, puta, ele tá puto. Eu sabia que ele tinha um negócio mal parado ali. Uma coisa de pressentimento, é. Não sei se era pressentimento, mas eu acho que ele não tava... Aquela corrida não era pra ter acontecido, de fato. Porque o Radzenberger morreu, morreu na pista. Morreu na pista. Tem que parar a corrida. Mas aí, quando envolve outras coisas, acho que valores e sei lá o quê. O Rubinho passou por isso aqui, pra nem pousar. O Rubinho com a mão fora do carro. Foi uma coisa horrorosa. Eu lembro bem. E eu tava em Portugal, na casa dele. E aí, eu me lembro que a última coisa que a gente falou no telefone, ele falou assim, ó. Então, é o seguinte. Quando começar a corrida, já vai tomando banho. Porque eu vou sair daqui direto pro aeroporto. Você me pega. Ele já tava de mala. E de lá, ele já ia pro aeroporto e ia direto pro Algarve. A gente tava no Algarve. Ele ia descer já direto no Algarve. Então, começou a corrida, eu comecei a assistir, tava eu e a Juracir. Aí, assistindo a corrida com ela. Olha, você vai fazer o morango. Ela fazendo iogurte em Portugal, vendo a corrida. Vitamina B. Que bosta. Ômega 3. Gute vendo a corrida. Eu tava lá com a Juracir assistindo. Quando ele bateu, eu falei, ai, graças a Deus. Ele vai chegar mais cedo em casa. Eu fui pro banho. Achou que não ia acontecer nada, lógico. Desliguei a televisão. Olha a cena. O cara bateu. Falei, ah, graças a Deus. Vai sair do carro, vem embora. Sabe esse meu alívio. Ele bateu até pra poder logo... Aí eu já logo pensei isso. Eu falei, ai, chega dessa merda. Desliguei e fui tomar banho. Normal, normalíssimo. Tava muito acostumado a ver bater pior até. O Berger bateu pior e o Mansell bateu pior. Na mesma curva. O próprio Ayrton. No mesmo lugar. E o Berger bateu e pegou fogo. E o próprio Ayrton já tinha batido numa caixa de brita uma vez no México. Não sei se vocês lembram disso. Que ele capotou um milhão de vezes e parou de ponta cabeça na pedra. Eu lembro disso. Jerez, né? Então, assim, eu já tava meio habituada a ver umas cenas assim. Sim, pô. E o cara sai andando. Como hoje, né? Hoje... O nego dá umas puta panca, bate a poeira. O filho do Schumacher deu uma pancadão seco aí. Eu falei, gente... Aí, então, acontece aquela merda, ele esquiando a dois por hora. Nem tava esquiando rápido. Ele tava esquiando normal ali. Não era nem... Andava a 300 por hora e a 20... Então, isso é uma coisa muito louca, esse momento, assim, dessa cena. Eu me lembro tomando banho normal e me lembro sair do banho e, de repente, um silêncio sepulcral. Mas um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa. Falei, mas esquisita. E eu ouvi um barulho de fax. E desse sair no papel. No fax. Aí eu corri. Falei, gente, mas você que tá mandando um contrato no fax? Porque aí, mas muito. Muito papel, né? Aí eu corri lá pra ver. Tinha várias pessoas colocando coração, colocando... Falei, gente, coisa estranha. O que é isso, né, cara? Eu falo até me arrepiai. Aí a Juracir veio correndo. Falei, liga a televisão, liga a televisão. Falei, o que aconteceu? Ela falou, a gente não bateu. Falei, mas a gente sabe. Mas parece que ele tá na pista. Parece que tá ruim. Aí é que foi começando a... Aí eu fui ver... Aí eu comecei a ver a cena. Eles estavam... E lá, eles não falavam. Não tinha o Galvão Bueno pra falar. Então, era um silêncio na televisão. Era só imagem. Até a turma chegar no hospital também pra saber o que tava acontecendo. Demorou muito. Ele ficou ali na pista parado. Quando eu vi ele parado na pista, eu falei, ele desmaiou. Porque ele não gostava de ninguém em cima dele. Ninguém mexendo nele. Eu falei, quebrou perna. Eu pensava assim, quebrou perna. É, sendo mal dor. Quebrou braço. Desmaiou. Mas nunca, em nenhum momento, eu assistindo a cena, eu achei que ele tivesse morrido. Em nenhum momento. Olha que coisa mais absurda. Até quando ele... Hoje eu assisto, eu falo, aquele espasmo que ele teve. É, aquele mexe com o capacete. Aquilo é assustador. Mas quando eu assistia, nem aquilo me caiu essa ficha. Você não quer acreditar, né? Aí eu fiz uma mala. Olha que coisa. Eu fiz uma mala com uma roupa pra ele. Uma mala com uma roupa pra mim, pra eu ficar com ele no hospital lá em Bolonha. Então eu fui pro aeroporto. Falei, vou embarcar e vou pra Bolonha e vou ficar com ele no hospital. Ele deve ficar uns três, quatro dias. Até então, eu ainda tava... Eu saí com a mala. Sentei no avião. É, não tinha o WhatsApp pra ficar. Não tinha como. Tô sentada no avião, com a mala dele, com a minha mala, achando... Mala de mão, achando que eu vou ficar uns três dias com ele em Bolonha no hospital. Era isso. Eu tava assim no hospital. Aí, olha a cena mais louca que eu já vivi na vida. Era um avião particular, a da esposa do Braga, que tava com ele lá. E a esposa me pegou pra gente ir junto pra Bolonha. Então a gente tava saindo do Algarve. Ela também tava na mesma que eu. E ela falava, ele é um touro. Ele é um touro. Ele é um touro. Ele é super saudável. Ele era um cara extremamente atlético. Super bem treinado. Se colocar numa... Sabe o CR-7, assim, que é esse cara super... Exemplar, né? Exemplar. Esse era o Ayrton daquela época. O cara não tomava um gole de nada, não comia uma uva passa fora da dieta, treinava pra caramba, dedicado. Por isso que era quem era. É, ele era um cara... Então eu falei, não, ele tá tudo bem. Deve ter sido feio. Mas assim, era isso. Aí o avião tá indo. Sabe quando eu dar aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Ainda falei, eu me lembro dessa cena. Eu falei pra Luiz, ei, Luiz, a sua foto tá com problema no avião. Ele falou, não, não, tem um telefone emanatorre pra senhora. Aí eu falei, aí, é ele, falando pra gente nem ir. Olha, tá falando que tá tudo bem pra gente não ir até lá, porque deve estar uma baita confusão. Eu saí do avião, você pode imaginar essa cena? Eu saí do avião... Tipo de boa. Graças a Deus, é ele. Sabe assim, Serelep, assim. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, avisando pra gente nem ir. Aí eu atendo o telefone, era o Braga. Aí, olha, você para pra pensar, um telefone emanatorre vai ser Serelep? Não, jamais. Não, vai ser... Jamais. Isso nunca ia acontecer. Olha a logística. Porra, na torre? Aí eu falei, claro que é cagada, mas hoje você pensa. Na época eu tava achando tudo normal. Tudo normal. Aí eu peguei, era o Braga, o Braga falou... Aí o Braga falou, Adriane, vocês estão no avião vindo pra cá, né? Eu falei, é. Ele tá aí? Tá bem? Aí ele falou, não, não venha. Eu falei, por que não venha? Ele falou, porque tem mil pessoas se cotovelando na porta do hospital e ele tá morto. Puta aqui, páreo. Puta. Foi exatamente desse jeito. Foi a arrepiada que eu dei, Jesus. Eu vou te falar. Quando ele falou isso, eu não sei mais nada. Eu só me lembro de estar com a Luísa, de carro, com essas duas malinhas, que eu nem voltei mais pra casa, deixei tudo lá, documento. Eu só tava com essas malinhas, documento. Eu tinha alguns de viagem aqui, mas tinha o resto da minha vida lá, tava morando lá. Sim, lógico, lógico. E fui direto de carro pra casa do Braga, já em Sintra, em Portugal. Tipo, três horas de carro. Largaram o avião, pegaram o carro. Ela dirigindo e eu do lado. E a gente foi, eu não sei nem te dizer como é que a gente passou essas horas. Não, a gente chorava, ria, contava história, não acreditava, chorava de novo, parava, tomava uma... Imagina a boca da situação, né, cara? E as pessoas todas horrorizadas. Assim, era uma cena. Eu vi Portugal parar. Não era só o Brasil. Não, foi o mundo. Que a gente viu aquela cena aqui no funeral do Brasil parado. Portugal parou. Foi o mundo, foi o mundo. Onde eu estava, as pessoas me olhavam catatônicas, assim. As pessoas não eram capazes de falar. Era silencioso. Foram dias de silêncio, assim. Não tinha barulho na rua. As pessoas ficaram... Foi uma coisa muito absurda. Foi. Assim, demorou muito. Eu lembro que eu cheguei na casa do Braga e fiquei assistindo esse acidente um milhão de vezes. Eu falei até com o médico dele. Porque eu liguei pro médico dele. Pro médico que atendeu ele. Na Itália. Na pista. Ah, na pista. É. Era o médico pessoal dele. O médico da Fórmula 1 era um grande amigo dele. O Dr. Sid Walker. Sid Walker. Exatamente. Ele mesmo, é. Eu liguei pra ele do lado da esposa do Braga, porque eu não tinha condição de falar. E ela arrasava no inglês e eu não entendia nada direito. Tava nervosa. Não falava nem a cor. Ficou nervosa. Nem hambúrguer eu entendo. Nem ketchup. Eu consigo. Me dá um nervoso louco. E aí, pra pedir explicação. E ele atendeu. E ele me explicou. Ele falou que ele não tinha nenhuma condição de sobreviver. Então, o que eles tentaram fazer ali na pista foi um salvamento ali. E que é outro momento que eu não consigo entender porque que essa corrida também não parou. Porque ela continuou. Continuou. Então, foram duas mortes na pista. Puta absurdo. Ah, falaram que ele morreu depois. De gente em peito, né? Ele morreu depois. Ah, mas isso aí é... Não, mas ali é negócio. Aí a gente não sabe direito. Eu não tava ali pra saber, pra ver. Mas o médico me falou que não. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.